É o trabalho das academias de saúde em ação, pessoal. Aqui, fechando a semana de combate e prevenção à hipertensão arterial, essas são as turmas das nossas três academias de saúde, todas elas envolvidas e atuantes. Estamos aqui hoje encerrando a semana de prevenção da hipertensão arterial com essa belíssima caminhada de nossas três academias de saúde para tratar da importância da atividade física e da alimentação saudável em nosso município. E aí